A relação entre Rússia e Brasil deverá ser reforçada, afirmou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O petista informou que em recente conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, declarou o interesse de acentuar a relação entre os países. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira que conversou por telefone com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin. Segundo o petista, Putin se manifestou a favor de querer estreitar as relações entre os dois países. Conversei hoje com o presidente russo, Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países, publicou Lula em suas redes sociais. Desde fevereiro, Putin trava uma guerra contra a Ucrânia, que isolou a Rússia de grande parte da comunidade internacional. Rússia e Brasil são parceiros importantes no grupo BRICS de economias emergentes, formado ainda por China e África do Sul. Em abril, Lula gerou polêmica ao afirmar em entrevista à revista Time que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, era tão responsável quanto o Putin pela guerra.